O Serviço Nacional Penitenciário rastreou no primeiro trimestre deste ano 7.639 reclusos, tendo sido diagnosticados 189 novos casos de tuberculose. Dos casos notificados, 10 são tuberculose multidroga resistente. São números que continuam a preocupar o Serviço Nacional Penitenciário porque há cada vez mais casos de tuberculose nos estabelecimentos penitenciários. Só em 2022, o Serviço Nacional Penitenciário rastreou 11.001 reclusos. Destes foram notificados 327 novos casos de tuberculose, dos quais 11 são tuberculose multidroga resistente. Para o vice-ministro da Justiça, Filimão Suárez, Estas cifras exigem aplicação de mais esforços da parte dos funcionários e de todos os intervenientes na saúde penitenciária para a implementação de medidas de prevenção e controlo da tuberculose nos estabelecimentos penitenciários. E aí E aí Obrigado.